Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar da minha rotina aqui no Sítio Novo. Eu quero dizer pra você que eu peguei o bonde andando, né? E eu estou iniciando de maneira correta agora. Até pamonharia vai ter nesse sítio. Então, fique até o final, assista esse vídeo inteiro, que tem muita coisa bonita pra me falar e mostrar pra você nesse vídeo, tá bom? Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário, e esse é o canal Crescer no Campo. Você está chegando agora? Seja bem-vindo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa aí seu positivo, seu like. Está vendo um positivo aí do teu lado? Toque nele. Ajuda muito o canal Crescer no Campo. E se possível, se você gostar do vídeo, compartilhe com os seus amigos, tá bom? E eu convido você. Vamos de vídeo comigo? Então vamos lá. Pra falar da minha rotina, eu preciso falar do levantar até o deitar, né? Pra você ver como que é o meu dia-a-dia aqui nesse sítio novo, né? O que que eu faço durante o dia? Como que é a minha, o meu trabalho aqui nesse sítio novo, tá joia? Então vamos lá. Eu e a minha esposa, a gente gosta de acordar cedo. E a gente acorda cedo, que horas? Quatro e meia, cinco horas, cinco e quinze, cinco e meia no máximo. Então vamos lá. Cinco horas, o normal, nós já estamos acordando. E aqui, o que que a gente faz de primeira mão, né? Todo mundo sabe que aí após o banheiro, um cafezinho, a gente vai pra oração, né? Então, a gente gosta de estar em oração, rezando, orando. E a gente fica vinte, trinta, quarenta minutos em oração, todos os santos dias, de manhã, tá bom? E aí, a gente depois vem pro sítio, né? Vamos trabalhar. Então, o que que a gente faz? A gente gosta de aproveitar a manhã, né? De manhãzinha. Por quê? É mais fresco, é mais tranquilo pra trabalhar, tá bem descansado. Então, a gente acaba o serviço rendendo mais. Aí, na parte da tarde, antes do almoço ainda, né? A gente almoça um pouco tarde, a gente almoça a uma hora, depois do meio-dia. Meio-dia e meio, uma hora, é a hora do nosso almoço, tá? E a gente toma um café de manhã, depois um cafezinho, come uma mão, uma banana, algumas frutas, né? A gente gosta também de tomar aquela ração humana, que o pessoal fala, com aveia, né? Então, a gente faz aí uma vitamina, né? Agora é época de abacate, estamos fazendo uma vitamina de abacate, uma vitamina, né? No caso, manga, mamão. Então, a gente toma dois cafés de manhã, um cinco horas da manhã, o outro lá pras nove, nove e meia, pra aguentar até o meio-dia. Aí, até o meio-dia, a gente trabalha firme, trabalha o tempo todo. E eu falo pra você, quem é da lavoura sabe, né? Até o meio-dia, você já ganhou o dia, não é? Até o meio-dia, você já trabalhou por dois, né? Porque é fresquinho, serviço... Olha, o chapéu caiu. Deixa eu lá pegar, pessoal. É o vento, é o vento. Então, pessoal, até meio-dia, meio-dia e meia, a gente já trabalhou bastante. Tá bom, então, pra você ver o que a gente faz. Aí, depois do meio-dia, que é a hora mais quente, aí a gente já almoçou uma hora, a gente vai pra casa, né? Toma um banho e vamos descansar um pouquinho. É a hora do descanso, porque é a hora mais quente do dia. Então, a gente, né, deita no sofá, deita numa rede, ou na cama mesmo. E, enfim, é a hora de descanso. A gente descansa até as três horas, três horas e meia. Então, duas horas pra descansar. Aí, na parte da tarde, que também é mais fresco, aí a gente volta a trabalhar. Aí a gente trabalha, tem dia de trabalhar até na boquinha da noite. Tem dia que a gente sai aqui do sítio, já tá turvando, já tá escurecendo, né? Principalmente, o dia que eu preciso passar o óleo de ninho nesse milho orgânico. Por quê? Porque senão ele queima a planta se passar com sol quente. Então, principalmente nesses dias, cada três dias, cada quatro dias, eu passo o óleo de ninho, né? Então, eu preciso passar na parte da tarde, acabo já quase escurecendo. Então, é essa a nossa rotina pra você entender. Quando eu chego aqui na chácara, o que que eu faço? Quando eu chego aqui no sítio agora, né? Chácara é lá onde eu estava, no estado de São Paulo. Agora, estado do Paraná, um sítio novo. Eu quero falar pra vocês o que que eu faço quando eu chego aqui nesse sítio. Então, tá bom. Geralmente, eu coloco o carro ali, ó. Ali tem um monte de esterco. Então, eu coloco o carro por ali. Ou, até antes, hoje mesmo, eu coloquei o carro debaixo da sombra daquela casinha ali, tá bom? E aí, depois eu falo o que que vai ser naquela casa do lado de lá, o futuro dela, tá bem? Mas, vamos lá. Então, eu encosto o carro, não tá aqui hoje, tá ali de trás, tá? Mas, normalmente, eu encosto aqui. E aqui, eu desço do carro e já começo a minha rotina, a qual eu quero mostrar pra vocês agora. Então, tá. Então, já tô aqui pronto pra começar a minha rotina no sítio. Primeira coisa que eu vejo. Eu venho aqui no tanque, no reservatório de água. Tá cheio? Bonitinho? Tá chovendo? Ótimo, então. É desse jeito que ele tem que manter. Ele tem que manter cheio. Ele tem que manter de acordo que a hora que precisar ligar o motor, então já tá no jeito, né? O motor tá ali, ó. Aqui tá a sucção e o reservatório tá cheio. Não é um reservatório muito grande, mas eu creio que dá de 30 a 40 mil litros de água. E aí, ó, tem duas entradas de água. Essa entrada de água, deixa eu já mostrar, né? Se tiver, se tiver o tanque vazio, pode ver que tá cheio e faz dias que tá parado, que tá com chuva. Mas aqui tem duas entradas de água. Essa aqui vem da represa, aonde cria peixe. Então, essa aqui, aí se for preciso eu abro. Aí liga o motor que tá lá de trás. Ó, tá vendo ali? A casa tá ali, ó. Daqui lá vai dar uns cento e poucos metros. Então, a represa onde cria peixe tá ali. Aí, traz pra jogar essa água aqui. Tá bom. Isso quando precisar de muita água. Aí, quando não precisa de muita água, então aí a gente liga essa, essa água. Que essa água vem de um poço semi-artesiano. Que abastece todas as caixas d'água de todas as casas, né? Ali, ó, tem um casal que mora ali. Ali tem outra caixa d'água. Tá lá. Aqui, ó, tem outra caixa d'água. Ali, tá? Atrás. Então, liga-se o motor do poço semi-artesiano. E a hora que encher as caixas, então, vem abastecer os reservatórios. Então, a gente já chega olhando aqui. Se precisa abrir, se precisa fechar, se precisa ligar o motor, se precisa desligar. Enfim, é o primeiro contato com a natureza aqui no sítio. Então, tá bom. Já vi, o tanque tá cheio, não precisa irrigar, não precisa abastecer. Então, aqui tá ok. Todo dia eu tenho que ver isso, né? Mesmo sabendo que não usou a irrigação, mas de repente precisa olhar, porque se alguém fechar o registro, precisa abrir esse aqui pra correr lá e desligar o poço. Segunda coisa que eu faço já na entrada, na hora que eu chego aqui no sítio. Aqui está o adubo líquido, o biofertilizante que eu faço. Então, assim que eu chego aqui, ó, uma caixa de 500 litros. No vídeo anterior eu já deixei, né, mais ou menos falando o que que eu faço. Mas agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Depois eu vou fazer um vídeo interagindo, né, passo a passo como que eu faço esse biofertilizante. Mas aí aqui, ó, tem uma telha ecológica a qual impede a entrada de água da chuva. Então, esse biofertilizante aqui, todos os dias, todos os dias tem que mexer isso aqui, ó. E eu uso uma pá, porque é bastante, 500 litros de água. E aí tem que mexer lá do fundo, ó. Tá vendo a pá, ó? Uma pá daquela grande. Eu coloco ela lá no fundo e puxo aqui, ó, que é pra mover os micro-organismos, pros fungos, trabalhar. Então eu mexo cedo, mexo antes de ir embora na hora do almoço, mexo a hora que eu chego depois do almoço, mexo na hora de ir embora. Então, no mínimo, tem que mexer duas vezes ao dia. Mas eu acabo mexendo três vezes, quatro vezes, tá bom? Aí, tá bom. Mexi, eu coloco essa pá aqui, ó, pra servir como se fosse um caibro, né, pra colocar a telha em cima. Aí eu puxo a telha. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Aí, então tá aí, ó. Aí eu já fecho, põe a telha pra não... Água da chuva não aumentar muito e acabar caindo água. Põe uma pedra em cima, que é pra segurar a telha. Beleza. Esse é o serviço que eu já faço todos os santos dias, logo de manhã. Quando eu vou jogar o adubo, então tá aqui também a ureia de chifre de boi. Tá aqui, ó, temperada. Tem que ficar temperada 24 horas. Então, já tá temperado, temperei hoje, pra fazer a irrigação, ou melhor, jogar o esterco no milho, o esterco líquido, amanhã, tá bom? Aí eu uno essa ureia, no caso, que é de chifre de boi, juntamente com o biofertilizante. E aí eu irrigo, né, com regador, sem aquele crivo, sem a boca aberta, no caso, né, pra sair bastante água. Uma rua de 35 metros, 33 a 35 metros, eu jogo a base de 20 litros de biofertilizante. Talvez seja por essa razão, que o meu milho tá bonito assim, tá bom? Então vamos lá, o que que eu faço agora, né? Já dou uma passadinha aqui, né? Se choveu, eu já vou olhar no proviômetro, quantos milímetros choveu, que essa noite choveu 4 milímetros, eu já joguei a água fora. A noite retrasada choveu quase 20 milímetros, depois choveu antes ainda 10 milímetros. Então a gente tá acompanhando todas as chuvas que dá através do proviômetro. Então isso aqui é serviço de todos os dias, dá uma olhadinha. Nisso a gente dá uma olhadinha no motor, como é que tá, como é que não tá, se os registros estão fechados. Enfim, tudo tranquilo, né? Lá na ponta do poste, ó, tem uma lâmpada, tá lá, ó, a lâmpada, tá do outro lado. Se quiser virar ela pro meu lado aqui, dá, tá bom? Tem ali o interruptor dela. Então se quiser trabalhar até a noite também é fácil, tá joia? Dá pra trabalhar um pouquinho até a noite aqui, pessoal, olha que benção, né? Logo após isso, eu vou dar uma olhada no milho, né? Vou olhar se precisa passar o inseticida ou não. ver se ele tá com um ataque severo de cigarrinha ou não, ver se a lagarta tá comendo ou não. E enfim, a gente tem que olhar o milho todos os santos dias. Então eu faço isso. Antes de pegar na enxada, antes de pegar no batente, eu dou uma volta no milho. Enquanto isso a gente tá em oração, enquanto isso a gente tá louvando a Deus, agradecendo a Deus pela roça que a gente tem, pelas plantas que a gente tem. Então a gente olha plantio por plantio, um por um, pra gente ver como que tá, né? Se tá precisando de capina ou não, se tá precisando arrancar mato ou não, né? E alguns matinhos sempre vêm e a gente arranca de mão, a gente arranca de enxada. Se for o caso, a gente passa roçadeira. Mas enfim, a gente olha tudo isso. A gente aproveita e vai olhar a crotalária, que tá plantada junto com o milho, né? Olha aí. A crotalária já segura o milho, o mato, né? Olha aí. Olha que bacana essa crotalária, gente. Ela é adubo. Se você quiser, eu faço um vídeo também só dela, explicando. Mas é a hora da gente tá olhando. Se precisa, né? Olha que um mato grande, ó. Tá vendo? A gente tá olhando, chega aqui e já arranca. Aí que facinho, ó. Já arranca e boa. Mas a gente tá olhando isso. Tá joia? Temos também plantio de feijão guandu, que já é costume meu. Isso aqui é uma leguminosa que aduba a terra e, ao mesmo tempo, dá pra fazer a silagem, né? Pra tratar de um animal. Então, no meu caso aqui, que é orgânico, é mais pra subsolar o solo, né? É mais pra deixar o solo mais fofo, porque terra vermelha costuma ser mais dura, né? Então, já usamos isso aqui próprio pra isso também. E dando uma olhadinha. Ver se tem alguma formiga comendo. Ver se tem algum inseto. Enfim, é o trabalho de todos os dias a gente tá olhando. Se você planta sua roça, se você não olha, se você não visita, se você não faz isso todos os santos dias, você está perdendo. Por quê? Porque pode ser que a praga entra e, em dois dias, ela faz um arraso. Então, é necessário, todos os santos dias, você dar uma volta na sua roça. Você dar uma volta na sua plantação. E aproveite esse momento pra fazer a oração. Agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor, por esse milho. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá força pra continuar esse trabalho. Obrigado por esse, né? Pela minha vida, pela minha família, pelos meus bens. Pela graça do Teu Santo Espírito habitar no nosso coração. E a gente vai louvando a Deus. A gente vai olhando as plantações. E a alegria do céu cai no nosso coração. E a gente se torna uma pessoa melhor a cada dia. Então, é isso que tem que fazer. É isso que eu faço. E eu tô falando pra você. O que que eu faço aqui, todos os santos dias. Minha rotina, no dia a dia, aqui no Sítio Novo. Tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar mais. Mais o milho mais novo pra vocês. Porque eu preciso olhar ali também. Como eu tô falando pra vocês, a gente visita plantio por plantio de milho. E ao mesmo tempo, a gente vai olhando, né? Se estourou alguma mangueira. Se algum registro, né? Tá estourado ou não. E enfim, a gente dá uma revisão geral. Todas as manhãs aqui no sítio, né? Aí a gente olha, né? Contempla essa plantação, né? Linheirinho, bonitinho, retinho. Tudo bacaninha, né? E aí eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu planto milho. Tá joia? Então a gente olha o milho. Tem cigarrinha, tem lagarta. Precisa passar o óleo de ninho. Precisa, se for convencional, precisa passar o lanate. Precisa passar algum inseticidas. No meu caso aqui é orgânico, então. Precisa passar o óleo de ninho. Eu tô adquirindo outros tipos de inseticidas, né? Biológicos, orgânicos, aprovado pela Secretaria da Agricultura, que é próprio pra usar pra orgânico. Então eu tô adquirindo esses inseticidas pra passar aqui na lavoura. Prevenindo percevejo, pra prevenir a lagarta, do cartucho, pra prevenir contra a cigarrinha, né? Então tudo isso a gente faz aqui na chaca, aqui no sítio. Tá bom? Pessoal, tá vendo essa área aqui, ó? Tá vendo? Eu já comprei a semente da moringa. Já chegou. Quero fazer um vídeo mostrando que tipo de semente que é. Qual é a relação da semente que você compra, a qual eu também indico pra você, né? Em relação à semente que a gente tira de algumas árvores que a gente sabe, que também é a árvore moringa, oleífera, tá bom? Tá vendo essa área? Aqui, ó, eu tô reservando pra plantar a moringa oleífera. O espaçamento que eu vou usar. Então tá tudo aqui, reservadinho já, bonitinho. Prontinho aqui pra mim. Olha aqui, vou mostrar até, né? A área que tá ali, ó, prontinho pra puxar as fitas de gotejo. Olha ali, ó. Ali, aqui, ó, aqui, 90 centímetros. Uma rua, uma da outra. A qual eu vou plantar. Aqui, ó, moringa. Talvez eu vou plantar um pedaço maior de mandioca. Pra fazer esse laje da parte aérea, né? Então é isso que a gente faz aqui. A rotina do nosso dia a dia aqui nesse sítio. Tá bom, já mostrei pra vocês, né? Fiz um passo a passo aqui. Da minha rotina do dia. E então agora é a hora do trabalho, tá? Mas aí eu vou fazendo vídeos. Conforme eu vou trabalhando. Que eu preciso plantar milho daqui uns dias. Então, eu vou falar pra vocês como que eu faço pra me destruir esse capim verde. Transformando nisso aqui, ó. Né? Pondo a fita de gotejo. Que já tá aqui o rolo, ó. Tá? Então, eu vou pegar a roçadeira daqui mais uns dias. Vou fazer um vídeo. Destruindo esse mato, né? Fazendo todo o processo. Plantando o novo milho. Usando os fitilhos. Pra rua ficar retinha, ó. Como está essa, tá? Retinha, retinha, pessoal. Tá coisa mais linda isso aqui, viu? E aí, ó. E distribuindo também a fita. Colocando ela aqui, né? Colocando ali, pressionada já no encanamento de duas polegadas, tá? Ao mesmo tempo, olhando se precisa roçar alguns talhão que tá dando semente. Pode dar semente, mas não pode granar semente. Porque senão vai nascer mais ainda, né? Então, a gente evita a semente granar. Por essa razão, vocês estão vendo que tá verde, mas não está muito grande. Porque isso aqui eu já rocei duas vezes, né? Então, eu vou limpando, eu vou fazendo bonitinho na hora do plantio. Mas eu vou roçando aos poucos, tá bom? E aí, vocês estão vendo aqui, ó. Um sementeiro que tá vindo. Olha aí. Tá vindo de monte. Sabe o que é isso aqui? Nabo forrageiro. Já tá nascendo aqui onde a gente tá. Então, nabo forrageiro também é um descompactador de solo. Então, bem bacana isso aqui. Muito bacana, tá bom? Pessoal, então é mais ou menos isso aí. Aí, o jeito de plantar o milho, eu vou fazer um vídeo. Adubando, jogando esterco, né? No caso. Transformando o esterco em adubo líquido. Fazendo a irrigação. Então, eu vou fazendo vídeo. Mostrando pra vocês como que eu uso a compostagem. Tá ali já pronta. Então, eu vou fazendo vídeo agora pra você inteirar. Como que é o meu trabalho aqui no dia a dia. Nesse sítio novo. Tá bom? Então, essa é a minha rotina de todos os dias. Principalmente de manhã. Tá joia? É essa visita. É esse olhar. Que a gente tem que ter. Todos os santos dias. Pra nossa plantação. Aí, depois, se precisar carpir, você vai. Se for preciso passar o óleo de ninho à tarde, você passa. Se for preciso plantar e adubar, estercar. Você vai ver tudo isso no canal. Crescer no campo. Não estou sozinho. Tem companheiros ali, ó. Que também está trabalhando em outra área. Até ali é minha área. Dali pra lá é outra área. Ali vai ser um cultivo de morango. Aquele colipag. E vai plantar alguma coisa em relação a cebolinha. Salsinha também pra dar essas vendas. Então, nós vamos receber bastante visitas aqui. Ali, pra terminar. Aquele lado maior, viu gente? Ali é uma dispensa. Mas ali nós vamos transformar no futuro em pamonharia. Ali nós vamos rebocar. Ali nós vamos pôr o piso. Não tem nada disso ainda. Só levantou e rebocou por dentro. Mas nós vamos pôr piso. Nós vamos pôr azulejo. Nós vamos pôr o forro. Nós vamos deixar impecável. Impecável. Nós vamos transformar aquilo ali numa pamonharia. Se Deus quiser. Pra demorar nesses dois, três meses. Ali vai ser transformado numa pamonharia. Então, planta o milho aqui, ó. E beneficia ele ali. E as feiras são próximas de nós aqui também. Então, pessoal, tá aí, ó. A minha plantação. A minha rotina do nosso dia a dia. Tá bom? Então, eu desejo pra você a paz do Senhor Jesus. Eu desejo pra você chuva de bênção na tua vida, na tua família. Né? No seu trabalho. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E eu desejo pra você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.